Olá, estamos aqui no YouPix 2013 e vamos falar com o Thiago Dezan, ele integra o time do Mídia Ninja e do PazTV também, que fez toda a cobertura da galera aí do Manifestações, do Vem Pra Rua, que aconteceu recentemente. E ele vai explicar pra gente, afinal de contas, por que que ganhou tanta força na internet e por que a Mídia Ninja foi tão importante. Tudo bem, Thiago? Tudo bom? Beleza? Acho que, respondendo a sua pergunta, acho que ganhou tanta força porque é uma comunicação sincera, afetiva, de pessoa pra pessoa. A gente não se coloca num patamar superior a quem está assistindo o conteúdo que a gente produz ou quem está sacando essa produção toda. As pessoas que estão no Ninja, elas vêm do movimento social, então a gente sabe o quão é importante a gente conseguir passar com verdade, com sinceridade, as coisas que estão acontecendo na rua, que é uma coisa que os meios de comunicação de massa não fazem. Então, a gente faz transmissão ao vivo, passando as manifestações em tempo integral. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, é um caso super legal que teve a ocupação da Câmara e a gente ficou mais de 150 horas ao vivo, direto. Também transmitimos manifestação em Vitória, em São Paulo, no Rio, em diversas outras cidades, subimos foto em tempo real. As fotos estão conseguindo ter uma abrangência muito rápido e pra muita gente. A página hoje está falando pra 13 milhões de pessoas e isso é porque a gente está falando do que está acontecendo. A gente não está inventando, não está criando uma narrativa igual a televisão faz, mostrando um minutinho de corte de imagem e com um off que conta uma historinha de mentira. A gente está, e as pessoas estão vendo que é sincero o conteúdo que está saindo. E isso faz com que elas tenham vontade de mostrar pra outras pessoas, de falar, olha, o que está acontecendo é isso aqui, vamos pra rua. Eu acho que esse que é o grande papel e a grande importância desse trabalho todo. É mostrar o que está sendo feito, sensibilizar as pessoas de que elas têm que estar na rua também e mostrar que um outro mundo é possível e ele só vai ser possível de fato se a gente estiver lá batalhando por ele todo dia junto. E o ninja é isso, é a gente conseguir agregar cada vez mais pessoas, criar essas narrativas de um novo mundo possível e ir pra cima e não ficar parado. E essa galera que trabalha aí no ninja, é uma galera que é paga, é tudo colaborador, a galera vem espontaneamente. Como é que a pessoa faz pra trabalhar aí também, de repente com a galera ninja. E também, como que a escola poderia contribuir pra isso? Uma vez que esse assunto muitas vezes não rola dentro da escola, mas está rolando no Facebook da galera. Eles estão lá falando e não rola na escola. Sim, a gente costuma dizer que a gente não separa trabalho e vida. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai vivendo coletivamente. No meu caso, eu faço parte de um coletivo onde a gente mora todo mundo junto. Tem um caixa coletivo, ninguém tem salário. Todo recurso que a gente consegue viabilizar vai pra atender as demandas que todos nós temos. Então, eu acho que a gente tem que pensar soluções criativas pra sobreviver nesse mundo. E se inserir num mercado de trabalho falido, apodrecido, como é o que está colocado, não é o que adianta muita coisa. E aí, pensando no papel da escola em tudo isso, eu acho que o que é fundamental é a gente ensinar desde criança e aprendendo também com essas crianças que, cara, comunicação é fundamental. E não dá pra gente deixar as crianças despreparadas vendo televisão. Porque quando você está ali assistindo televisão, você tem até uma ciência de que, porra, isso aí não está certo. Os caras estão viajando, a Globo está inventando essa história toda. Mas a molecada, às vezes, ele não tem essa consciência. Então, assiste isso e acha que é a realidade. Então, eu acho que é super importante ter aula de arte na escola. Eu acho que é super importante ter aula de audiovisual na escola. Ter aula de teatro na escola. Eu acho que as crianças têm que entender, desde cedo, o que é uma narrativa, como se constrói uma narrativa. E, com isso, vai conseguir entender melhor o que passa na televisão. Vai saber contar melhor as coisas que estão passando na sua vida, no seu bairro. Falar quais são os problemas da região onde mora. E cobrar por isso. Eu acho que com a internet, com as tecnologias digitais, com ter câmera em quase todo o celular, isso está mais fácil, está na mão. A molecada está aprendendo sozinha, na raça, fazendo. E se a escola conseguir ser uma plataforma de suporte para tudo isso, seria genial. Por que não ter uma vez por semana uma amostra de vídeos que a galera fez com o celular na escola? Por que não ter um cara que vai ensinar audiovisual, ensinar a molecada a editar? Eu acho que isso tem que acontecer. Isso é base para a gente conseguir ter uma comunicação mais afetiva, mais pessoal. E isso é base para que a gente tenha uma sociedade consciente, politizada. Porque a galera vai ficar pensando para sempre que política é um tédio, é chato. Se a gente continuar só se pautando pelo que vem na TV, se continuar achando que política é só os políticos que ela está vendo roubar, está vendo maltratar a população. E política, na verdade, são as relações humanas. A gente, ou esse diálogo é um diálogo político. Então a gente tem que estar desde cedo conscientizando a molecada disso e aprendendo com eles, cara. Eles que já nasceram quando tinha computador existindo, estão muito mais ágeis que a gente, sabem muito mais coisa. Então, temos que ouvir essa molecada também, cara. E é isso. Cara, vocês não estão entendendo. Vocês precisam acompanhar o Mídia Ninja, que foi o que me pautou realmente. Eu quero até agradecer para entender o que estava acontecendo nesse mundo virtual, essas manifestações, por que estavam tão à tona e a galera tão sintonizada no Brasil inteiro. Muito obrigada, Tiago, pelo trabalho bacana que você fez com a gente. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.